Essa semana o The Voice Brasil entra na fase das batalhas. Como será que anda o clima nos times de Lulu Santos e Carlinhos Brown? Vocês acham que nessa fase os candidatos ficam um pouco mais ansiosos, nervosos pela divisão e também pela fase das batalhas, que é uma etapa difícil, né, durante o programa? O candidato eu não sei, eu fico nervosíssimo. É realmente, né, a gente fica muito nervoso. E o Peguei? O Peguei é realmente uma redenção. Você já viu que a gente fica nesse momento e esquece do palco e fica olhando pro colega, né? Tipo assim, por favor. Pega, pega. A gente dá uma imploradinha, faz um cachorro faminto. Foi bonito, por favor, por favor, porque não tem jeito. O nível, né, aumentou nenhuma potência que tá dificultando as cadeiras. Melhor é pra nós que assistimos, porque o nível da competição é muito alto. Não perca a noite de batalhas no The Voice Brasil. É amanhã, terça-feira, depois do Outro Lado do Paraíso. Oferecimento Nivea Skol Pantene Panitone Balduco E Bradesco Roux Música Abaix E Bradesco Laram Sandeman